Olá pessoal, o meu nome é Hideo Campo, meu nome é Liz Barrieira, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o metabolismo da bilirubina, que em questão está a disciplina de bioquímica celular e metabólica. Nós somos palestrantes e graduandos de medicina da Universidade Estadual do Amazonas da Escola Superior de Ciências da Saúde. Para começarmos a compreender o metabolismo e a importância da bilirubina no organismo humano, é importante salientar certos conceitos. O primeiro deles são as porfirinas. Mas o que são essas moléculas? As porfirinas são uma classe de moléculas orgânicas com uma estrutura geral de tetrapirróis cíclicos, formados por quatro anéis pirólicos, conjugados com metais. Como nós podemos ver na imagem, ela não está conjugada ainda, mas ela pode se conjugar com um certo metal, por exemplo, ferro. Os quatro anéis heterocíclicos estão ligados entre si por grupos de meteno, denominados alfa, beta, gama e delta minúsculo. No centro das porfirinas, há um espaço apropriado para acomodar o íon metálico, como, por exemplo, o ferro. As porfirinas são pigmentos de cor púrpura, devido ao caráter aromático do ciclo. O representante mais comum desta classe de compostos nos seres humanos é o grupo M. Este contém ferro e participa da biosíntese de várias moléculas. Nos vegetais, o representante mais comum é a clorofila, que contém, no lugar do ferro, o magnésio. Agora iremos compreender um pouco sobre o grupo M, já que nós vimos que ele é o principal representante das porfirinas dentro do organismo humano. O grupo M, ou protoporfirina de ferro, encontra-se em proteína como a hemoglobina e a mioglobina, também a catalase e o citrofromo. Na hemoglobina e na mioglobina, o íon ferroso, ou Fe2+, tem a função de ligar uma molécula de O2, possibilitando o seu transporte na corrente sanguínea e, consequente, chegada de oxigênio às várias células do corpo. Em proteínas, como o citrofromo, o grupo M serve como um meio de transporte eletrônico entre proteínas, recebendo 1 a 2 elétrons de uma proteína e transferindo-os para outra. Os citrofromos têm grande atuação na cadeia transportadora de elétrons, enviando elétrons do complexo 3 para o complexo 4. Agora nós vamos continuar com a degradação do grupo M. O grupo M vai sofrer a ação da M-oxigenase, uma enzima que vai quebrar o grupo M no substrato bilivergina. A bilivergina, como o próprio nome já diz, tem essa cor verde, que daqui a pouco nós vamos explicar a sua reação colorimétrica em casos de machucados ou hematomas. A bilivergina vai sofrer, então, a ação da bilivergina redutase com a ação junto com a coenzima NADPH e aí vai ser transformada em bilirrubina finalmente. A bilirrubina possui dois trajetos, a direta e a indireta. Todas as vezes que a gente falar direta está relacionado à sua conjugação, ou seja, vai estar conjugado com o diclicuronato, que daqui a pouco nós vamos explicar melhor sobre isso. E todas as vezes que nós falarmos de bilirrubina indireta, está relacionada à albumina sérica. Então, vai estar bilirrubina ligado à albumina sérica, será bilirrubina indireta. A bilirrubina, ela tem a característica de ter a cor amarela. A bilirrubina, ela será secretada através da bilha no intestino. Como nós sabemos, a bilirrubina, ela tem essa função de emulsificação das gorduras. Por isso, ela vai ser muito importante. E aí, dependendo se ela permanecer no intestino, ela vai ser convertida em estercobilina pelas enzimas bacterianas, ou ela pode voltar para a corrente sanguínea e ir para os chins, onde ela vai ser transformada em urubilina. A bilirrubina, ela tem uma função muito importante contra o dano oxidativo, já que ela consegue, de certa forma, captar espécies reativas de oxigênio. Então, ela é um dos grupos, uma das substâncias que consegue realizar essa proteção contra esses radicais livres de oxigênio. Além de regulação de outras funções celulares, como eu já falei, em relação à bilha, em relação ao intestino, em relação ao chins. Há três tipos de isoenzimas de imeoxigenato. HO1, HO2 e HO3. HO1, ela é altamente regulada, já que a sua expressão é induzida por uma ampla gama de condições relacionadas ao estresse, como nós já falamos, né? A gente está relacionado ao estresse oxidativo. Então, grande parte dessa enzima, quando degrada o grupo M, será desse tipo 1. HO2, ela é encontrada principalmente no encéfalo e nos testículos, onde é expressa constitutivamente. Enquanto que a isoenzima HOE3, ela não está muito bem caracterizada. Então, a gente tem que focar muito mais na HO1, porque ela está relacionada à maioria das reações e dos órgãos, né? Agora, nós vamos explicar melhor detalhadamente as reações. O grupo M, como já foi citado, será degradado por essa enzima M-oxigenase, sendo transformado em bilivergina. Essa reação, ela vai ter a liberação tanto de CO, monóxido de carbono, quanto o íon ferro 2+. E vale ressaltar que esse íon ferro 2+, ele não vai ser liberado e não vai ser deixado livre, porque vai ser ligado à ferritina, uma vez que não pode ficar livre no organismo. Enquanto que o monóxido de carbono for ser altamente tóxico, ele vai ser ligado à hemoglobina. Enquanto que o monóxido de carbono, CO, vai ser ligado à hemoglobina por ser altamente tóxico. Entretanto, essa degradação do grupo M, ela não é tão, entretanto, a degradação do grupo M não é tão agressiva ao organismo, porque são quantidades pequenas de monóxido de carbono que são geradas. Então, não vai ocorrer uma alta toxicidade. A bilivergina, como eu já havia falado, ela tem essa cor característica verde. E é por isso que quando nós nos machucamos, quando sofremos algum hematoma, ocorre o extravasamento de hemácias, de eritrócitos, por causa da ruptura dos vasos sanguíneos. E essas hemácias, elas acabam sendo degradadas pelo sistema mononuclear fagocitário. Ou seja, os monócitos, macrófagos, todas as células de defesa que são responsáveis pela fagocitose, principalmente macrófagos. Então, esses macrófagos, eles vão degradar as hemácias e aí vão degradar, portanto, o grupo M. Então, vale ressaltar e destacar que o grupo M, esse processo de degradação dele pela M-oxigenase vai ser feita dentro do macrófago, dentro dos monócitos, porque a enzima M-oxigenase está dentro do monócito. Por isso, quando ocorre esse extravasamento, a cor logo que aparece, essa é a primeira que nós podemos ver, uma cor vermelha, por causa das hemácias que extravasaram. Logo, mudarão para a púrpura e, quando é gerada a bilivergina, vai ficar uma cor mais esverdeada. A bilivergina sofrerá, então, a ação da bilivergina redutase, que utilizará o NADPH como coenzina, dando aí os hidrogênios e os hidrogênios necessários para poder ser produzida a bilirrubina, finalmente. A bilirrubina, ela tem essa cor amarelada, característica, como a gente pode ver na quarta imagem aí da reação colorimétrica. E essa bilivergina redutase também está dentro do monócito. Então, toda essa primeira reação, ela ocorre dentro dos monócitos. Dando continuidade, a bilirrubina, ela pode ter dois trajetos, bilirrubina direta e bilirrubina indireta. A direta, como eu já havia falado, está relacionada à sua conjugação com o diclicuronato, ou também podendo ser monoclicuronato. A bilirrubina, ela, por si só, ela não pode, de certa forma, estar livre no nosso organismo, no sangue. Então, ela tem duas formas de ser transportada. Primeiramente, vamos começar com a indireta, que também pode ser chamada de não conjugada. Por quê? Porque ela vai estar ligada à albumina, que é a proteína que transporta grande parte das substâncias no sangue. Então, ela vai estar em complexo com a albumina cérica. E, portanto, pode caminhar, pode ser transportada por todo o organismo através do sangue. Essa é a bilirrubina não conjugada indireta. A bilirrubina conjugada, ela vai sofrer a ação da enzima glicuronil bilirrubina transferase, que vai realizar realmente essa transferência desse grupo glicuronil para a bilirrubina. E, então, transformá-la em conjugada. No fígado, no caso, isso acontece, como nós podemos ver nessa imagem à direita, onde, nos hepatócitos, é onde vai ocorrer essa reação dessa enzima glicuronil bilirrubina transferase para conjugar essa bilirrubina. Esse complexo glicuronato de bilirrubina vai ser transportado para o intestino justamente através da bilirrubina. A bilir, como eu já havia falado também, a bilir é um composto que tem a função de emulsificar as gorduras, de facilitar o processo de digestão no intestino. E a bilir, ela tem essa cor esverdeada, essa cor esverdeada, que também tem uma interferência da bilirrubina. Portanto, a bilirrubina da bilir, ela pode ser de dois tipos, tanto a indireta, que vem através do sangue, complexada com a albumina cérica, quanto da bilirrubina conjugada com o glicuronato. A bilirrubina, quando ela é secretada através da bilir, ela vai ser transformada em urobilinogênio através da enzima beta-glicuronidase. Esse urobilinogênio, ele também tem dois trajetos. Por quê? Porque ele pode ser transportado através do sangue novamente para os rins. Então, vai seguir um trajeto relacionado ao sistema urinário. E esse urobilinogênio, ele pode sofrer o processo de oxidação e ser transformado em urobilinogênio, justamente porque o urobilinogênio é um zimogênio. Então, para ser ativado, deve ser clivado. E a urobilinogênio é a grande substância que vai dar a cor amarelada da urina. Urobilinogênio também pode seguir para o intestino através da secreção da bile. E no intestino, há muitas bactérias da flora intestinal. E elas produzem enzimas que vão transformar esse urobilinogênio em estercobilina. Justamente, esse prefixo esterco já deve à formação das fezes. Por isso que é essa substância que vai caracterizar as fezes com essa cor marrom, com essa cor mais escurecida. O metabolismo do grupo M e, no aspecto mais geral, das porfirinas é fundamental para o entendimento sobre a bilirrubina. Como nós já começamos a entender um pouco sobre o grupo M e também sobre a porfirina, nós podemos começar a falar sobre o metabolismo dela. Primeiramente, vamos falar sobre a biosíntese do grupo M e, depois, sobre sua degradação. A biosíntese de porfirinas, para quais o aminoácido doicina é importante precursor, são sintetizadas a partir de quatro moléculas do derivado monopirrólico porfobilinogênio, como nós podemos ver na imagem, o qual é derivado de duas moléculas de D-aminolevulinato. Como nós podemos ver na imagem, duas moléculas de aminolevulinato geram dois porfobilinogênios. Em eucariotos superiores, a glicina reage com o succinil-CoA na primeira etapa da via, produzindo alfa-amino-beta-ceto-adipato, que é, então, descarvoxilado, produzindo o D-aminolevulinato. Por isso, a glicina é tão importante na biosíntese do grupo M e, consequentemente, das porfirinas. Nos vegetais, existe uma outra via, que é através do glutamato. Em todos os organismos, duas moléculas de D-aminolevulinato se condensam para formar porfobilinogênio e, por meio de uma série de reações enzimáticas complexas, que são mostradas na imagem com seus compostos e respectivas enzimas, quatro moléculas de porfobilinogênio se unem, formando, por fim, a protoporfirina. O átomo de ferro é incorporado após a protoporfirina ter sido formada em um passo catalisado pela ferroquelatase. A biosíntese de porfirinas é regulada nos eucariotos superiores pela concentração do produto M, o qual serve como inibidor por retroalimentação dos passos iniciais da via de síntese. Defeitos genéticos na biosíntese das porfirinas podem levar ao acúmulo de intermediários da via, causando várias doenças humanas conhecidas coletivamente como porfirias. Nós podemos ver aqui nesse slide os vários exemplos de porfirias que existem no organismo humano. Por exemplo, nós temos a porfiria de 2, porfiria cutônia tardia e protoporfiria eritopoética. Todas essas são exemplos de porfiria que têm a ver com a quantidade de intermediários dessa via, no caso a via das porfirinas. Uma das condições de defeito na quantidade, na concentração de bilirrubina no organismo é a hiperbilirrubinemia, onde ela pode ser caracterizada ou por ser não conjugada, ou seja, indireta, ou por ser predominantemente conjugada, isto é, direta. Nós vamos agora falar um pouco sobre as causas de cada uma. A indireta, principalmente, são causadas por questões sindromáticas. Agora nós vamos falar as causas de cada uma. Da indireta, elas são causadas principalmente por síndromes. A indireta é causada principalmente por questões genéticas ou relacionadas à formação do feto. Podemos citar icterícia fisiológica do recém-nascido, ou seja, ela está relacionada a, onde nós podemos citar icterícia fisiológica do recém-nascido, como nós podemos ver na imagem ao lado, onde o bebê está com a pele extremamente amarelada, por conta dessa icterícia, por conta do excesso de bilirrubina. Temos também a icterícia hemolítica, síndrome de Krigler-Najá e síndrome de Gilbert. Já a direta está mais relacionada a problemas, a disfunções hepáticas. Portanto, temos a disfunção hepato-celular aguda ou crônica, causada por infecção, inflamação sem infecção, síndrome de colestáticas hereditárias, como a síndrome de Duby-Johnson, e também algumas doenças que interferem no fluxo biliar para o intestino, ou seja, colestases intrepáticas, obstrução extrahepática, doença infiltrativa difusa e doenças que interferem no fluxo biliar. Justamente porque tudo aquilo que está relacionado à secreção da bile vai afetar diretamente também na produção, na secreção de bilirrubina. Então, a sua quantidade no organismo aumenta bastante. Agora, nós vamos começar a falar sobre dosagem laboratorial da bile rubina. Mas qual é a aplicação clínica? Existe uma aplicação no diagnóstico que é acompanhamento de icteríceos, principalmente porque a base das icteríceas tem relação com a bile rubina. As causas mais comuns de aumento da bile rubina direta são as doenças hepato-calulares e as obstruções das vias biliares. Valorizados de bile rubina indireta ocorrem nas seguintes situações. Nas diversas causas de emole, quando há uma diminuição no transporte de bile rubina por ação de medicamentos anti-for, por defeito na captação da bile rubina, ou seja, deficiência ou bloqueio das lindas indígenas, e também por defeito na conjugação da bile rubina, a interícia fisiológica do recém-nascido, doença de Gilbert e etc. Agora a gente vai ver melhor isso, e como isso ocorre, tendo uma revisada no diagnóstico. Agora nós podemos revisar o metabolismo da bile rubina, ou seja, a sua degradação. Como a lindas, bem explica, vamos começar primeiro falando da degradação dela, nesse círculo azul. Ou seja, dentro dos macrófobos, há a degradação do grupo N e a formação da bile rubina. Essa bile rubina, ela entra na corrente sanguínea e se junta à albumina, formando a bile rubina não conjugada. E assim ela vai, a soma por um círculo, até chegar ao fígado. No fígado, essa bile rubina não conjugada, que está junta com a albumina, e também é importante se lembrar que ela é insolúvel, agora ela vai ser conjugada. Dentro dos hepatócitos. Dentro do fígado, essa bile rubina não conjugada, que está unida à albumina, que é importante se lembrar que é insolúvel, vai ser conjugada. Nos hepatócitos, essa bile rubina não conjugada, ela vai passar por várias reações de isomática, que no fim vão produzir a bile rubina conjugada. Essa bile rubina conjugada, ela tem dois caminhos. O primeiro, ela pode ir na corrente sanguínea e ir em direção ao fígado, onde ela vai participar de outras reações de isomática, que vai depois ser excretada. Ela pode seguir para o intestino delgado. No intestino delgado, a bile rubina conjugada é transformada por certas bactérias em urubilogênia. É transformada por certas bactérias em urubilogênia. Essas bactérias possuem enzimas microbianas e convertem essa bile rubina conjugada. Por urubilogênia, ele pode ir tanto para os rins quanto continuar no intestino delgado. No intestino delgado, ele vai dar cor ágil e nos rins, ele pode dar cor à urina. É importante calentar que a bile rubina não conjugada e nós podemos ver na imagem que ela se é azul, ela nunca vai para o rins. Ela vai para o fígado e daí ela continua na sua rins sanguínea. Já a bile rubina conjugada e o urubilogênia 1,2 vão para o rins para participar de novos processos de imagem e transformados em diversos produtos das vias da bile rubina. Agora nós podemos falar sobre a dosagem laboratorial da bile rubina. Como nós já vimos, a bile rubina não conjugada ou indireta e a bile rubina não conjugada ou direta, elas podem ser determinadas de acordo com a sua concentração na corrente sanguínea porque nós vimos que elas entram na corrente. Uma, duas quantidades e outra, duas quantidades. Agora nós vamos falar sobre a determinação da bile rubina. O método utilizado é a de azotização. Tem a relação com o T, com azotos, que é o nitrogênio. O melhor método é o de gendracec e grog. Como acontece a coleta do material? O material a ser utilizado é o soro ou plásmio, é farina ou é DTA. O analito é estável no soro por 4 entre 2 e 8 graus. É importante salientar que o paciente não precisa estar em jejum para determinar a bile rubina direta no seu sonho. Existem interferentes que podem alterar o valor da bile rubina real no organismo desses pacientes. A primeira delas são as concentrações de triglicerídeo a partir de 1.000. Ou seja, triglicerídeos que passam de 1.000 mg por decilitro interferem a determinação dessa bile rubina direta. A outra interferência é a presença de hemoglobina, ou seja, uma amostra hemolisada. Qualquer tipo de, qualquer quantidade de hemólise interfere no resultado da determinação da bile rubina direta. Além da determinação da bile rubina direta, os laboratórios podem também analisar a bile rubina total. O método também é a diazotização e o melhor método, como eu já falei, é o gêndra-se e o gêndra-se e o gêndra-se. O material é o mesmo, soro ou plasma, com a heparina ou EDTA. E o analito também é estável no soro por 4 dias entre 2 a 8 graus Celsius. Novamente, o paciente não precisa estar em jejum para fazer esse exame laboratorial. O que muda da bile rubina total para a direta é principalmente os interferentes. O primeiro interferente é a concentração de triglicerídeos na corrente sanguínea. Ou seja, uma concentração maior do que 170 mg por decilitro, eles interferem na determinação da bile rubina total. Ou seja, eles vão mostrar que a bile rubina total está diminuída, quando, na verdade, ela tem um valor maior. O segundo interferente é a hemoglobina. Concentrações maiores do que 30 mg por decilitro de hemoglobina geram resultados maiores de bile rubina total. Não são verdadeiros, claro. Outros interferentes para a bile rubina total são o jejum super prolongado, exercícios físicos intensos, tempo de garralteamento prolongado na hora da coleta do sangue, uso de medicamentos, história prévia de cirurgias e transfusões, porque elas elevam a bile rubina total, fotossensibilidade e medicamentos que reduzem a bile rubina total do paciente. Mas qual a chave do processo de determinação dessa bile rubina? Como eu já falei, o processo ou o método é o método de diazotização. Ele é básico, mas vamos entender um pouquinho sobre ele agora. O que vai acontecer? Nesse processo, a bile rubina se combina, ou seja, ela passa por uma reação formando o diazo reativo ou o ácido sulfonílico de azotado. Esse ácido sulfonílico de azotado se une na bile rubina como nós podemos ver em maio, formando a ácido bilirrubina. Esse composto tem um pigmento de cor roxa. Através desse pigmento é que as análises laboratoriais podem ser feitas junto com o espectro fotônomo. Os materiais necessários para fazer essa determinação são o banho-maria, uma temperatura constante de 37 graus, o fotômetro ou espectrofotrômetro, capaz de medir com exatidão a absorvância entre 513 nanômetros e 500 nanômetros e feitas para medir amostras e reagentes, cronômetros, além do calibradinho. Como eu já falei, existe um limite de exatidão para a absorvância. Esse pigmento, a azotado de rubina, ele tem uma absorvância geralmente no nível de 530 nanômetros. É a partir disso que os laboratórios podem fazer essa análise laboratorial. Não podemos deixar de falar dos valores de referência, já que eles que são base para os exames de bilirubina. Então, nós vamos ter os valores para bilirubina direta, total, e também dependendo da idade do indivíduo, também vamos ter alguns valores base. No caso de recém-nascidos, para bilirubina direta, nós vamos ter até 0,4 mg por decilitro, é o indicado. Enquanto que para bilirubina total, um dia, nós vamos ter até 5,1 mg por decilitro. De 1 a 2 dias, até 7,2, e de 3 a 5 dias, até 10,3. Então, esses valores todos, são apenas para recém-nascidos. Então, em casos de equiterícia, onde o bebê já nasce com essa má formação, tanto de podendo ser de fígado, quanto da falta da enzima glicuronil, transferase, né? Então, tudo isso vai estar relacionado a esse processo, né? De doenças relacionadas à bilirubina. Enquanto que para crianças, adolescentes e adultos, os valores indicados são de bilirubina direta até 0,4 igual ao de recém-nascido e de bilirubina total 1,2 é o indicado. Temos também aqui a bilirubina indireta, que é justamente aquela que não vai ser conjugada e ela pode ser calculada pela diferença entre a bilirubina total e a bilirubina direta. Tanto a bilirubina direta quanto a bilirubina indireta podem ser analisadas através do exame de sangue como já foi citado. Então, pode ser calculado esses dois tipos de bilirubina através dos exames de sangue. Vale ressaltar que a bilirubina direta é solúvel por estar conjugada juntamente com o diclicuronato. Enquanto que a bilirubina indireta é do tipo insolúvel já que ela está ligada à albumina céreta. Por último, temos a dosagem na urina de bilirubina e urobilinogênio. As referências para bilirubina na urina no caso é de bilirubina indireta deve ser negativa. Então, não pode haver a presença de bilirubina na urina. Sempre deve ser para um indivíduo saudável deve ser negativa. A bilirubina indireta urinária pode ser dada através do reagente de fauchê é um método quantitativo onde essa bilirubina indireta é precipitada pelo cloreto de barra 10% em papel filtro e oxidada por gotas de cloreto férrico que vão originar a bilivergina esse produto de cor verde e é justamente essa coloração que vai dar a positividade ou a negatividade do exame. Então a intensidade da cor verde ela vai indicar a concentração de bilirubina na urina conforme a intensidade da cor verde vai indicar a concentração de bilirubina na urina dando ou negativa no caso de não haver a coloração verde ou positiva dando a coloração verde. As fitas reagentes elas também são utilizadas para esse exame onde a bilirubina vai reagir com sal de diazônio e meio ácido formando um produto de coloração rosa igualmente onde o Heidel já falou um pouco. Então a coloração rosa é a característica desse exame com as fitas reagentes. Enquanto que a referência de urobilinogênio ela pode ser dada através desse reagente de Erlich também chamado de P-dimetilamino benzadoído em meio ácido onde vai formar esse produto de cor vermelha de cereja. Então deu para perceber que todos esses exames eles vão necessitar necessitar dessa análise da coloração dos analitos. Dependendo do reagente dependendo daquilo que nós vamos utilizar como método vai aparecer uma cor que vai indicar ou a negatividade ou a positividade da bilirubina ou no caso do urobilinogênio. Os valores de referência são justamente esses de 0,5 até 3,4 é o indicado miligramas por dia ou também sendo menor do que um miligrama por decilitro também está ótimo. Aqui estão nossas referências onde nós podemos analisar bem através do Lênig. Então vocês que estão estudando esse assunto é interessante que vocês olhem o capítulo 22 do Lênig onde ele explica muito bem sobre todo o metabolismo da bilirubina também temos alguns artigos alguns protocolos alguns guias laboratoriais em relação às dosagens de bilirubina no organismo. Obrigado por assistir a esta videoaula não se esqueça de se inscrever no canal do Pela Saúde dá o seu like compartilha com seus amigos compartilha com seus colegas de aula Obrigado pessoal E aí E aí